Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuar nossa conversa sobre a trilha de biotecnologia e hoje vamos falar sobre a segunda sessão temática dessa trilha com a professora Amanda. A professora Amanda, técnica pedagógica de biologia no novo ensino médio, vem trazendo aqui para a gente algumas informações bem importantes para que você, professor, possa se planejar para o próximo ano letivo. Amanda, muito obrigada de novo por sua participação. Obrigada novamente pelo convite e agora para começar eu gostaria de propor, se você me permitir, fazer uma pergunta. Posso? Fazer uma pergunta para mim? Vamos lá então. Então vamos lá. Então no último episódio a gente falou sobre a produção pedagógica do primeiro trimestre, vale lembrar que ela é chamada de primeira sessão temática, a biotecnologia e o desenvolvimento da humanidade e falamos um pouquinho da importância do estudante ser protagonista. E eu queria te perguntar, quem vai exercer um papel importante nesse processo? Seria o professor, é isso? O professor como mediador do processo de aprendizagem que iria orientar esse estudante no protagonismo, correto? Exatamente, Laís. Então o estudante ele precisa estar em movimento, ele enxergar possibilidades de ação, de criação e reflexão com relação àqueles conhecimentos que foram assimilados, aprendidos ao longo do trimestre. Então é necessário que o professor como mediador, ele se pergunte, né? Qual é a realidade dos meus estudantes? O que de fato ele já sabe, né? Sobre aquele tema que eu vou trabalhar com eles. Seria o que a gente chama de conhecimentos prévios, é isso? Isso. Então os conhecimentos prévios, eles são muito importantes. É a bagagem, aquilo que o estudante traz e a partir daquilo que ele já sabe, todos esses conceitos vão ser aplicados na realidade em que eles vivem. Nesse sentido, a aprendizagem, ela vai se tornar mais significativa. Então esses novos conhecimentos que vão ser trabalhados ao longo do trimestre vão se ancorar nesses conhecimentos prévios nessa bagagem. Perfeito, Amanda. E no último episódio, você deu um spoiler aqui sobre o que os estudantes irão fazer, mas você não deu muitos detalhes. Então hoje eu quero que você conte pra gente que experimento é esse que os estudantes irão realizar na trilha de biotecnologia. Pois é, né? Você ficou curiosa. Fiquei curiosa. Acredito que todos vocês aí também ficaram um pouco curiosos com relação a esse experimento. Então a ideia, a intencionalidade é que os estudantes ampliem, atualizem um pouquinho mais esse conhecimento prévio que a gente comentou aqui. Então, pra segunda sessão temática, tá previsto falar um pouquinho sobre a biotecnologia ambiental. Então eles vão fazer esses experimentos através da clonagem vegetal com análise de alguns fatores físico-químicos, seja análise de substratos. E pra isso, vale lembrar que nós falamos do projeto de iniciação científica, né? Eles vão escrever a introdução, os objetivos principais do projeto e aqui pro segundo trimestre é previsto então que eles descrevam a metodologia que eles vão utilizar nesse experimento. Amanda, o que seria então a ideia da micropropagação in vitro? Conta um pouquinho pra gente, porque você falou de clonagem vegetal e aí eu gostaria de entender um pouco melhor essa relação. Isso, coisas da biologia, né? Então assim, a clonagem vegetal ou propagação vegetativa, ela é uma técnica de cultivo, tá? Que pode ser feita in vitro ou não. Quando ela é feita in vitro, nós chamamos de micropropagação in vitro, né? Ou micropropagação vegetativa. E ela abrange de forma muito interdisciplinar várias áreas da biologia, como por exemplo a morfologia, fisiologia das plantas, a parte da bioquímica, a parte da genética. Amanda, é muito nome técnico, né? Pra eu não me perder aqui, você poderia então explicar como os estudantes vão aplicar isso de fato nas escolas? Você acha que todas as escolas têm condição de desenvolver esse experimento? Isso. Então, o que acontece, Laís? A trilha no próprio documento, como eu comentei com vocês, ela vai trazer estratégias de ensino, vai ter uma parte de problematização, vai ter referências bibliográficas, sugestões de sites, vídeos, pra o professor aprimorar um pouco mais com relação à temática e até pra passar pros estudantes, né? Mas a gente traz umas outras possibilidades. Então, dependendo da realidade da escola, se não for possível fazer essa micropropagação in vitro, né? Que é feita com tubos de ensaio, enfim, eles podem fazer a propagação vegetativa, tá? Que então eles pegam, não vão pegar esplantes, tá? O que seriam esses esplantes? Então, são partes da planta, célula, tecido, um órgão e que eles fazem a reprodução. Nesse caso, eles não fariam essa técnica e fariam então uma técnica um pouco mais clássica, né? Mais simples. Que seria então parecido com aquela coisa que as nossas avós faziam com a gente, quando a gente passeava e elas ficavam pegando mudinhas ali de plantas, pedaços de galhos, né? Pra fazer esse plantio em um vazinho de casa, é mais ou menos isso então? E que algumas semanas depois a planta já tava ali grande, bonita e bem implantada, né? Exatamente, Laís. Então isso é algo muito comum. Essa técnica que você falou aí se chama estaquia. Então os estudantes poderão fazer, por exemplo, com plantas suculentas, né? Com cactáceas e daí eles vão poder então analisar a influência da luz no crescimento dessas plantas. Então é possível realizar isso. O crescimento, trocar os substratos, né? Fazer análise do pH. Então isso vai ser possível de fazer com o experimento. Muito legal, Amanda. É bem bacana porque os estudantes vão poder compreender os conceitos científicos que estão por trás de uma coisa tão simples, né? Do nosso cotidiano, que é pegar uma mudinha e fazer a planta crescer, né? E pra o nosso último episódio, a gente vai saber de que forma os estudantes irão compilar todas essas aprendizagens, essas informações, né? Pra ter uma síntese aí ao final do ano letivo, né? De como essas aprendizagens vão ter significado, né? Pra realidade dos estudantes. Não percam então o nosso próximo episódio. Vou convidá-la novamente, Amanda. Pode deixar que eu venho. Vamos falar sobre a terceira sessão temática daí, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.